Fala uma coisa pra você, acerte seu relógio junto comigo, junto com a Marcia Lasmar, porque são 10 horas e 53 minutos. E a partir de agora, ao vivo dos estúdios da TV em Tempo, começa a edição do programa da Comunidade desta sexta-feira. Demorou, meu amigo. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Mara Augusto. Só falta a música da Xuxa com esse bom dia, né? Eu lembro quando eu era curumi na frente da televisão. Quem não assistiu? Ah, brincadeira. Um ótimo dia pra você. Bom dia, bom dia. Um ótimo dia pra você que tem do outro lado. Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Centro-Oeste, Zona Centro-Sul e Zona Oeste. Muito bom dia pra você que a partir de agora vai ficar conosco aí até 12 horas e 35 minutos, com muita informação, com muita notícia e muitas surpresas. Exatamente. O que é que tem hoje na edição do Agora Impresso? Essa edição é de número 1236 e traz aqui uma tragédia na capa, né? Infelizmente, aqui a gente traz uma notícia triste, que é o filho que encontrou o pai degolado. Ele era carteiro e a polícia tá investigando pra tentar chegar aí a autoria de mais um crime bárbaro que o Agora destaca nesta edição de sexta-feira. E você sabe que pode comprar o senhor agora em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, a 50 centavos apenas. Com todos os destaques que você já conhece, inclusive aqueles da página 32. A Marcela Asma trouxe, é claro, o destaque de polícia, mas você ainda encontra no nosso Jornal da Comunidade, o Agora Impresso, sempre aquela oportunidade de emprego e negócios nos classificados. Tem aquela fofoca da sua novela preferida, tem o anúncio especial do Agora é Festa no dia 7, meu amigo, lá na Zona Leste da capital. Uma beleza, o Agora Impresso, que hoje a gente tem a oportunidade de entregar ele ao vivo para o nosso colaborador que é lá de Tefé, o Marcelo Macedo. Chega para cá, Marcelo, não adianta se esconder, fique no meio da gente, porque a edição de hoje do Agora Impresso é para você. A gente sempre costuma entregar essa edição para quem a gente gosta, que é a edição do estúdio, uma edição muito especial. Fale para mim, Marcelo, como é que está o trabalho lá em Tefé, rapaz? Eu gostaria de mandar um bom dia a toda a população de Manaus, de toda a Amazônia e também do nosso interior, município de Tefé. Sou do município de Tefé, a terra da castanha, Viu Márcio, Viu Amaral. Exato. É uma cidade muito boa, recebe muito bem as pessoas. Tefé maravilhoso, quente que só é uma beleza, né? Por isso que a gente não sente diferença. Sai de Manaus, está quente, chega em Tefé, está quente, não tem esse negócio de aclimatação nem nada. Está tudo em casa. Marcelo, em Tefé, todo mundo está assistindo a gente pelo canal 28, mas além da TV em tempo Tefé, tem a Rádio Mel, da qual você também participa, né? Isso, tem a Rádio Mel FM, que é a 101,7, uma emissora também do Grupo Ramaneve de Comunicação. Bacana, meu amigo. Leve aquele abraço bem apertado para todas as comunidades de Tefé, para toda a nossa equipe lá. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Bacana, viu? Bacana mesmo. Uma boa, uma excelente viagem de volta para Tefé. Que horas você parte para Tefé? Daqui a pouco, meio dia. Estava agoniado, né? É uma surpresa tão grande. Está certo, meu amigo. Mas você não vai sair assim não, meu amigo. Chegou aqui, tem que trabalhar também. Tem que trabalhar. Deixa eu te falar uma coisa. Dia 7 de novembro tem Agora É Festa na Zona Leste. Aliás, você e toda a equipe de Tefé estão convidados quando passarem por Manaus, na época do Agora É Festa, e lá para a Zona Leste conosco fazer esse enorme evento que conta com a participação das comunidades e que tem muita atração musical. Uma delas já está aqui no estúdio, mas é você que vai anunciar ou falar no seu ouvido. Swing Show. Swing Show. Olha só, Manaus, prepare-se, viu? Agora é festa. Teremos aí várias atrações. A primeira banda, teremos Swing Show, é isso? Swing Show nos estúdios do Agora. Obrigado, Marcelo. Abraço a Tefé. Curta muita música, porque o programa agora já está no ar. Tchau, Tefé. Vamos nessa, meu irmão. Banda Swing Show, viu, para vocês? Puxa, meu amigo. Você vai quebrar com a gente assim, ó. Essa é a banda Swing Show, viu, para vocês? Quebra, meu filho. Vai ser dia 7, meu irmão. Você não pode ficar de fora dessa. Vai ser assim, ó. Não me chame, não, viu? 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 Venha, venha, venha. Venha, venha, venha. E venha, venha, venha. E venha, venha, venha. E venha, venha, venha. Eita, que swing bom. Olha que balanço massa. A galera ouve o som. É Swing Show que passa. Eita, que swing bom. Olha que balanço massa. A galera ouve o som. É Swing Show que passa. Por isso venha, venha, venha. Venha, 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 vá! Essa é a banda Swing Show, meu irmão. E você não pode ficar de fora. Vai ser dia 7, papai. Na Na Zona Leste. Não me chame, 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 não viu. Olha que balanço massa, a galera ouve o som É swing show que passa, eita que swing bom Olha que balanço massa, a galera ouve o som É swing show que passa, por isso venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, por isso venha, 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 e venha, venha, venha Venha, 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 venha Venha, 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 e venha, venha, venha Puxa a luz, meu filho É a banda swing show Vai Vamos nessa Venha, 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 venha Venha, 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 venha Venha, 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 venha Eita que swing bom Olha que balanço massa A galera ouve o som É swing show que passa Eita que swing bom Olha que balanço massa A galera ouve o som É swing show que passa Por isso venha, venha Venha, 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 venha E venha, 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 venha E venha, 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 venha Legenda por Sônia Ruberti